Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trago pra vocês os 3 novos mobs. Na verdade, é um conceito dos 3 novos mobs que serão adicionados no Minecraft Bedrock. Assim, pelo menos podem ser adicionados no Minecraft Bedrock e também no Minecraft Java, né? Na verdade, pra você que não tá sabendo de nada ainda, não assistiu o meu último vídeo que vai aparecer aqui agora, todo ano a Mojang faz Minecraft Live 2020, que também era conhecido como Minecon Live, enfim, já tiveram vários nomes. Mas o importante é o seguinte, além de falar sobre a grande atualização, qual que vai ser o próximo grande tema da atualização, de alguns anos pra cá, ela dá 3 opções e durante o evento a gente tem que votar qual é o mob que a gente quer que seja adicionado no Minecraft. E hoje eu tô aqui atrás de mim, eu trouxe pra vocês os 3 mobs. Esse é um addon, é um conceito, tá? Dos mobs, ok? Então, não é 100% o que vai ser adicionado no jogo, mas já é uma coisa pra gente ter uma noçãozinha ali do que cada um pode acrescentar. Então, vamos lá, vamos começar essa história, vamos começar por essa vaquinha bonitinha, que é a Mubloom, né? Não sei o nome dela em português, mas ela, no vídeo passado até falei sobre isso, né? Um mob aí do Minecraft Earth. Lembrando que todos esses 3 mobs aqui, eles já existem no universo Minecraft, tá? Não existe no Minecraft Bedrock e nem no Java, Mas existe, no caso da vaca e da lula ali, ó, dessa lula que tem, sei lá, essa cor, tá a luminária dentro dela, comeu a luminária, por isso que ela fica aqui piscante. São mobs do Minecraft Earth e aqui o nosso Isologger ou Icologger, não sei qual que vai ser o nome final dele, existe lá no Minecraft Dungeons. Então, vamos começar aqui pela Mubloom, ok? Que é uma vaca que vai aparecer em biomas, é... Deixa eu ver aqui, naquelas florestas com flor. Infelizmente, no Minecraft Bedrock, eu não tenho o Locate, né? Biome, mas imagina que essa planície aqui, ela tivesse lotado de flor e aí spawnaria aqui, ó, essa vaquinha bonitinha. Bom, a gente não sabe quais vão ser os drops e eu tenho muita dúvida, será que a gente realmente precisa de mais um tipo de vaca no Minecraft? Porque se você for pegar, olha só, a gente tem aqui, ó, a Cogu Vaca e a Vaca Normal, né? Peraí, eu vou colocar elas aqui. Ok, a Vaca Normal, beleza. A Cogu Vaca tem um bioma só pra ela, né? E a Mubloom também vai ter um bioma só pra ela, digamos assim, né? Que é um bioma que já existe no caso, tá? Eu sei que esse Edom aqui, ele possibilita adicionar... Quer ver? Vou pegar o balde. Eu consigo aqui, ó, pegar a leite. E vamos ver se ela vai dropar alguma coisa específica. Aqui, vem cá, vaquinha, deixa eu ver. Deixa eu ver. Só couro e bife cru mesmo, tá? Outra coisa que vários de vocês perguntaram sobre essa vaca, e aí a gente não tem como saber na versão final, mas se ela vai atrair abelha, né? Eu acho que aqui, nesse Edom, ela não atrai nenhuma abelha lá. As abelhas saem voando, mas ia ser muito legal se a gente pudesse usar a vaca como uma espécie de isca para, sei lá, atrair abelhas no Minecraft. Agora, se eu vou voltar nela, eu acho que não. Eu acho que a gente não precisa de mais um tipo de vaca. Se ela vier bacana, a gente vai jogar e tal, mas eu não vou ficar muito hypado com isso. Sinceramente, eu tô botando todas as minhas fichas em um dos mobs que eu vou falar daqui a pouco, mas a vaca não é um deles. Nossa outra possibilidade é a Glow Squid, ou a Lula Brilhante. Vou entrar aqui, vou até me dar um efeito antes que vocês mexiem aqui. Pronto, já tô vendo debaixo d'água. E agora, vamos spawnar aqui ela, olha só. Olha só como é que ela é bonitinha. E assim, beleza. Olha a diferença dessa Lula pra essa Lula aqui. É uma diferença bem grande, né? Se a gente for olhar, se a gente for assim parar pra pensar mesmo. Mas beleza. Fora decoração, o que mais a gente pode usar? Porque assim, ó. A gente bate e ela dropa essa bolsa de tinta aqui, ó. Quero aí, ó. Essa aqui faz a mesma coisa. Beleza. Mas fora isso, qual que vai ser a funcionalidade real dela? Então eu fico me perguntando assim. Cara, vale a pena a gente gastar um voto pra votar na Lula? Se você tá pensando em votar na Lula, deixa aqui nos comentários que eu tô... Assim, eu fico curioso pra saber o seu motivo. E um teste que eu queria fazer aqui, eu até vou remover esse efeito aqui que eu acabei de me dar. É o seguinte, olha só. A Lula, ela vai ser brilhante, né? Então, ó. Você consegue ver ela mesmo aqui de cima. Olha a diferença daquela Lula ali, que é a Lula normal, pra essa Lula aqui, que é a Lula brilhante, né? Isso a gente não pode negar que elas são bem bonitas, tá? Lembrando que elas não tão se movendo aqui, porque esse aqui é um Adam só de teste, só pra gente conseguir visualizar como elas vão funcionar aqui no mundo. Não é a versão final. Beleza? Então, vamos colocar aqui, ó. Noite. E aí, agora, vamos spawnar um tanto de Glow Squid aqui, pra gente ver como esse mar vai ficar. Pera aí, já spawnei algumas ali. Ó. É, fica interessante, né? Nada demais, assim, diferente, não? Beleza, olha só esse efeito aqui. É um efeito bem interessante, mas ainda não me convence, pra ser sincero, viu? E agora, vamos pra o último dessa lista, que é o Icologger. Ou Icologger, eu não sei qual que é o nome certo dele, de fato. Vou spawnar ele aqui. Olha só que bonitinho, igualzinho. É lá o Dungeons, né? No vídeo passado, até mostrei ele, de fato, pra vocês. E é o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, o Game Mod Survival, que ele vai, ó. Olha só esse aqui. Olha esse efeito, ó. Quando ele cai no chão, ele explode. Isso aqui não quer dizer que vai ser assim, tá? É só um teste mesmo, ele tá bem bugado, que esse aqui é só um addon. Ou seja, aqui, ó, tô chegando perto dele, ele tá custando. Aí, ó, 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 ele vai... Imagina ter um mob desse naquelas montanhas, cara. Ia ser muito, mas muito legal mesmo. Como eu disse pra vocês, ele não é um mob... Ele tá olhando pra galinha ali com segundas intenções. Vamos ver se ele vai matar a galinha. Pera aí. Ué, ele tava conjurando, mas não apareceu nada. Como eu disse pra vocês, não é a versão final, mas... Imagina se esse bicho aqui dropar gelo, cara. Vai ser muito legal. E ele não é um mob corpo a corpo, né? Ele é um mob aí de ataque à distância, então ele vai ter, provavelmente, essa... Tipo, essa fuga, esse jeito de fugir. Olha só isso aqui que a gente pode gerar e eu quero fazer esse teste com vocês agora. Aqui, ó, Stark Ice Block. Olha, a gente consegue sumonar exatamente esse bloco de gelo gigante, cara. Ia ser muito doido e é muito parecido com o que tem lá no Minecraft Dungeons. Eu vou deixar aí o jogo, a gameplay que eu gravei pra você dar uma olhada. Então, galera, definitivamente eu vou voltar no IcoLogger ou IcoLogger. Eu não sei qual é o nome desse bicho, porque cada hora eu vejo um nome diferente. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o Adam, ok? Que é um Adam e um pacote de textura para o Minecraft Bedrock que eu estou utilizando. Então eu recomendo que você dê uma olhada aí. Isso vai te ajudar a decidir qual você vai votar. Vamos lá, hashtag Team IcoLogger, de acordo com o Apu. Olha só esse tweet que o Apu colocou aí. Eu também estou com ele. Eu acho que a gente tem que ir nessa linha, porque, sério, mob passivo no Minecraft já tem muito, cara. Então, tipo assim, beleza que o jogo é um jogo calmo e tal, mas imagina ter umas aventuras de vez em quando, ter um maluco desse na montanha, assim, que joga o gelo na sua cabeça, você assusta, assim, não sei se vai explodir, não sei se você vai, tipo assim, ficar lento, meio atordoado, igual é no jogo, mas o que eu sei é que eu estou bem animado e eu quero fazer mais um convite para você que está aí assistindo esse vídeo. Lembra que sábado, dia 3 do 10, nós vamos estar aqui desde meio-dia fazendo a cobertura, fazendo o esquenta da Minecraft Live 2020. Vai ter vários convidados especiais confirmados, já tem o Gui, já tem o Apu e algumas outras pessoas que eu vou soltando aí ao longo da semana e que, ó, acompanha que vai ter muito, 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 muitas pessoas legais. E, bom, nós vamos desde meio-dia até o final da live comentando e criticando tudo o que vai rolar no evento. Inclusive, vou lançar um vídeo essa semana aí falando tudo o que eu espero. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço. Até o próximo. E fui! Vamos tirar do criativo. Olha só isso aqui. Peraí. Nossa senhora, está explodindo tudo. Olha, eles não se matam, não. Olha, eles se matam. Será que eles se matam aí e um começa batendo o outro? Não começa, não. Peraí, deixa eu dar um tapinha nesse bicho aqui. Tchau, tchau.